O tema rema deste ano do festejo de São Félix de Valoá é Homem da Paz e a Comunhão Fraterna. De 12 a 20 de novembro, a igreja está em festa. Diante dessa programação, a imagem do padroeiro foi à Câmara Municipal de Marabá dessa última terça-feira com direito à cerimônia. Lá o cântico de São Félix de Valoá foi entoado. O dia do padroeiro de Marabá será na próxima segunda-feira, dia 20, feriado na cidade, mas as comemorações iniciaram nesta segunda-feira, dia 13, com uma vasta programação. As irmãs Maria Cecília Lopes Barbosa e Maria Faustino Avelino Andrade, da comunidade Pequenas Missionárias de Maria Rosa Mística, de Brasília, entoaram o hino de São Félix de Valoá. Muitos marabaenses e até católicos podem até desconhecer esse cântico. Mas eu faço uma pergunta para você. Você já ouviu alguma vez? E viva São Félix de Valoá! A novena segue ocorrendo como um cronograma do dia 12 ao dia 20. As noites sociais seguem nos dias 17, 18 e 20 de novembro. Já dia 19, o grande churrascão. Participe!